Estou de Cavadouro, numa aldeia aqui próximo, junto ao Cacho de Tentinolho. E costumo deslocar aqui para a Guarda, em vez de estar esculpindo a minha aldeia, é aqui que eu crio as minhas obras. A presença de António Oliveira numa escadaria junto à Sé Catedral já não é estranha aos guardenses. É ali que há vários anos o escultor dá vida às suas obras e às inspirações que desvenda a cada batida nos diferentes tipos de granito que lhe passam pelas mãos. O gosto pela pedra é porque a pedra é uma coisa que é eterna e irá ficar cá para sempre. É simplesmente por isso. As próprias pedras são a minha inspiração. Inspiração, nunca sei o que é que vou criar. É sempre o momento quando as coisas acontecem. Nunca faço planos. O mais que me marcou é aquela que ainda está por criar, porque eu estou sempre ansioso por criar coisas novas. O escultor recusa falar em negócio, confessando que nem gosta de pensar nessas questões. Mas as suas obras têm viajado um pouco por todo o mundo. Sim, sou capaz de a trocar. Não é uma venda, é uma troca justa que eu faço com as pessoas. As pessoas têm que gostar mesmo da obra, e a obra tem que comunicar com as pessoas. Aquelas que têm viajado daqui um bocadinho por esse mundo fora, não muito, porque eu produzo muito pouco mesmo, mas fico contente de saber que estão um bocadinho espalhadas por esse mundo. A vontade é continuar a criar no seu cantinho, faça frio ou faça sol, aguardando por alguém que venha, o que é incerto como o tempo.